Música Quando você é jovem, você acha que é eterno, que a vida não vai acabar nunca. Por isso eu joguei tudo para o alto e estou retomando da melhor forma, da melhor maneira possível o meu momento. Hoje, esse som está mais vivo do que nunca, ele tornou-se imorrível. É a junção de tudo, o chá, o chá, o baião, o baioc, esse balanço é que dá o som do de Mello. Em tudo que você desejar encontrar, vai notar que é um pouco de mim, sem petulância, com muita persistência e por demais provocância. Pronto, valeu. Se quiserem saber quem perdeu, quem ganhou, porque tudo mudou, eu te posso explicar. Do sorriso e da dor, da influência de bar, conhecei tanto de amor que te posso ensinar. Do infinito que há no céu, da imensidão do mar, do remento que vingou, desse barco a navegar. Dê o pé, rapaziada, pó. E sempre irá dar. PORRAÇÃO 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 O que é isso?